Um dos maiores gatilhos de recomendação, que é o poder do boca a boca, que é você ter a curadoria de pessoas que você confia, falando, pô, vai lá, pode confiar, segue em frente, que o cara é bom, que tal curso funciona, que ela vai me ajudar, ela me ajudou e ela vai te ajudar também. Então, a gente confia muito mais no processo de compra, quando alguém de confiança, como um familiar, um amigo, um conhecido, nos indica, e isso daí, através de depoimentos, você vai conseguir gerar uma movimentação de outras pessoas falando bem para você e te curando, fazendo uma curadoria positiva do que você tem para oferecer.